Graciele aceita pedido da mãe de Zezé. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Graciele Lacerda, todo mundo sabe que ela agora vive orando. Ela faz o devocional dela, que Deus está do lado dela, que ela sabe que ela é merecedora, sabe que ela é uma pessoa quase santa. Ela é bondosa, ela é amiga, ela é prestativa, ela está pronta a ajudar todo mundo. Isso ela fala, né? Aí, quando teve aquele problema do perfil fake, Zezé correu pra fazenda, se reuniu com a mãe, fizeram orações direto de mão dada lá na fazenda. Ela foi para a igreja ver as pregações, sei lá, a evangélica. Quando ela voltou pra São Paulo, ela levou um pastor pra casa dela pra fazer pregação e benzer tudo, tirar os maus espíritos, afastar os maus espíritos. Quando é agora, outra queda tornou a ser comunicada judicialmente sobre o processo contra ela. Ela correu pra fazenda com a mãe, Zezé chamou a mãe pra ir pra lá, pra de novo entrar em processo de orações. Só que a mãe conversou com ela que ela não pode ser uma falsa evangélica, que ela tem que ser uma evangélica com todos os princípios da igreja. Vocês acreditam? Uma pessoa como essa, que tem um tipo de vida tão vulgar, que vive sem minua, se expondor, adora ser exibicionista, chamando atenção em qualquer canto, a mãe de Zezé vai conseguir que ela seja aquela evangélica que vive para Jesus na igreja? Olha, ela disse, inclusive a mãe de Zezé já disse a ela, você só engravida no dia que você for evangélica e você case. Diz que é por isso que ela vai casar. Ela vai casar porque ela quer ter o nome de casada, não quer ter o nome de noiva eterna. E aí, a mãe de Zezé vai conseguir que ela seja aquela evangélica de todos os princípios religiosos? Deixe aí o comentário de vocês.